O futebol é feito de histórias marcantes, momentos únicos, e na galeria dos campeões, poucos gravaram um nome na história. Dia 30, às 7 horas da manhã, na Arena Caça Azul, é a hora das grandes finais na ANC. Pela Liga Europa, o Tottenham enfrenta o Ajaxi. Pela Champions Napoli, o City pega o Barcelona. Você não pode perder.